E aí, mano, vamos lá andar? Não. Como não? Você não falou que ia? Não sei. Que não sei o que, mano. Vamos aí. Não sei. Deixa de graça e vamos logo, porra. Não sei. Ah, então eu vou sozinho. Mas bem assim. E aí, conseguiu acertar a manobra lá? Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Ah, mas é só treinar. Uma hora você manda. Nossas falhas têm que ser corrigidas. Mano, mas tava vendo aqui no seu history, você tá fazendo tudo errado, velho. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia, não? Bom, e tem vídeo no canal já ensinando essa trique aí. Porra, não sabia. Ah. Vai voltar lá, tentar mandar de novo? Ah, tô cansado, velho. Valeu. Aí, se liga nesse fingerboard aqui, ó, que eu montei. Legal. Bem louco. E aí, mano? Falou comigo? Essa mochilona aí tá cheia, hein? O que que tem aí dentro? Um monte de bosta. Caramba, quem foi que cagou tudo isso aí? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Ué, te falar um negócio, mano. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Só ia te chamar pra andar de skate. Ainda bem. Mas depois a gente vê isso aí, beleza? Até um outro dia. Mano, acabei de dar um double ollie, depois eu dei um flip carpaccio na lateralzinha ali, mano. Foi da hora, hein? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como assim? Coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. O Marquinhos falou que tá vindo aqui buscar a cota dele de tênis. É só ele ser macho de vir buscar, mas não vem porque é cagão. E ele falou aqui que são quatro pares de tênis. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então ele falou que vai mandar o Godoy vir pegar. Esse é o tal do Mula. Sério? Ele é mais cagão ainda. Caramba, mano. Esses moleques estão embaçados, hein? Parece um otário desse que não tem coragem de trabalhar. Vagabundo. Bom, ele falou que tá vindo aí. Vai ter uma conversinha de pé de orelha com ele. Bom, falei pra eles aqui que você tava meio bravo. Eles não vão vir, não. Então fica empatado. E aí, já terminei de montar o skate, então. Olha aí como ficou. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. E aí, fi? Bora lá na pista? Quero ver o Rardão hoje, hein? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? É, mas com essa regata aí não vai dar não, hein? Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Sai de casa e comi pra caralho, porra! Ah, então vamos aí. Bora! Hora do show, porra! Biii! Bom, é isso aí, rapaz. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aí pra nós, porque esse vídeo deu um trampo pra fazer, mano. E compartilha aí nas redes pra dar aquela força aqui pro canal, certo? Até nós, valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.